Olha só, então vamos entrando aqui agora A caminho do pesqueiro Aqui nós vamos entrar em uma estrada estreita Muito preservada aí Mato de um lado e do outro Algumas casas, mas a mata sempre preservada aqui Um lugar bonito Nós vamos aqui em busca de um pesqueiro Olha que show de bola aí Maravilha, olha lá na frente Mata preservada aí A cerca aqui Algum lugar tem algumas chacras Ali passa a rede elétrica E é isso aí, vamos que vamos De um lado é só mata Pé de banana ali Muito cuidado nas curvas Sempre respeitando a faixa Deixando a outra livre pra você virar um carro O verde, uma lombada aqui Olha só que lindo aqui, olha só que maravilha Isso é minha paixão, é o verde Estamos chegando aqui do pesqueiro já? Aí dentro das dependência Aí dentro das dependências nós não vamos poder filmar muito não Porque não temos autorizações Mas é mais ou menos isso aqui Vamos entrar aqui, uma estradinha de barro Olha só que bonito aí, olha só que maravilha Vamos que vamos Aqui é a entradinha aqui, vem arrumadinha Olha só, o pescador aqui pegou um peixe ali, olha Vamos ver que peixe que é, né? Olha só, o pescador aqui, olha só Não tira, né? Olha o mato aí, olha Olha, pega o bicho aí, dá um beijo no peixe porque senão... Olha só, o de Deus está uma fera aí, olha Agora é um tilapinha, olha Olha só, olha só Olha só, o bicho é um vídeo de trabalho Vamos lá, vamos lá, vamos pegar, vamos pegar Vamos pegar, vamos pegar Vem, 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 tá bom, deixa eu acabar, vem Deixa eu acabar, vim Deixa eu acabar, vem, vim Puxa! Rapaz! Ih, deixa ela caçar Não faça muito não, não faça muito não Será que ela vai subir agora? Aí é só, vai vir e ver Isso é difícil Mas nós temos o melhor Você está fazendo o melhor Agora vamos, então vamos, vamos, vai vir A gente desmao o que é? Você está quase já Eu não tenho mais nada Eu já estou aqui oi tem topo ai olha olha que forte isso vai escapar 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 olha só essa aqui ta 2kg estando fisgado assim estando fisgado estando fisgado não vai embora estando fisgado a foda de canção olha gente aqui 2kg vai escapar vai escapar pera deixa eu levantar mais ele deixa eu dar pera 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 ai rapaziada pegamos mais um aqui se inscreve no canal ai olha 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 paga 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 foi paga foi dois peixinhos dois peixinhos paga peguei um cascudo sem querer nossa foi sem querer tem um cascudo aqui gente só pra passar agora tem mais um bago ai olha é nóis pescador de primeira aqui ó gente ó se inscreve no canal deixa o like hein deixa o like pra fortalecer esse canal canal bonito vamos crescer vamos crescer esse canal gente os dois tilapia aqui já está assando aqui olha que maravilha ó olha que lindo ai ó tem que assar aqui bem longe do fogo aqui ó esse fogo que sobe é quando pinga um pouco de gordura que está derretendo do peixe ó aí sai essa labareda porém ó estamos aí com 30 cm aí de altura do peixe pras brasas aí ó fogo bem lento assar bem devagarinho vai ficar bom demais hein olha só gente esse aqui é o segredo ó assar na brasa bem baixinha só no sal grosso olha que beleza ai ó maravilha hein hoje então meus amigos e minhas amigas chegamos ao final de mais um vídeo se puder se inscrever para nos ajudar a gente agradece um forte abraço deixa o seu like comente deixa o seu comentário e até o próximo vídeo fui um abraço para todos